Se você quer começar a investir, ou se você está começando a investir, provavelmente deve ter ouvido alguém falando que renda fixa está pouco atrativa e que agora o momento é de renda variável. Será mesmo? Por que será que renda fixa veio perdendo tanta atratividade nos últimos anos? Ou por que será que ainda tem muito brasileiro amarrado à poupança e não larga de tacuja por nada nesse mundo? Foi pensando nesses questionamentos que eu fiz um estudo bem legal, onde eu simulo diversas carteiras de investimento e as comparo como elas rentabilizariam ano a ano se tivessem sido iniciadas em 1995, 2000, 2010, 2015 e 2018. Então se você gostou do tema, ficou curioso e quer entender como essas carteiras se comportariam nos diferentes períodos da nossa economia, fique até o fim desse vídeo que eu vou te explicar tim-tim por tim-tim, beleza? Bora lá! Fala investidores, cada vez mais ricos! Se você não me conhece, eu sou o Paulo Boniatti, eu sou o criador do Saldo Zero, já te convido, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gostou desse tema, gostou desse vídeo, já deixe seu like aqui e compartilhe esse vídeo com todo mundo, principalmente com aqueles que acham que investimento ou é renda fixa ou é renda variável e não há meio termo, beleza? Então para começar, eu quero fazer uma reflexão contigo, que é o seguinte, por que os brasileiros ainda continuam amarrados à caderneta de poupança, apesar dela estar pagando, ela estar rentabilizando 2,10% ao ano atualmente? Veja o seguinte, no meio de todo esse estudo, o que eu constatei? Um investidor que tenha iniciado seus investimentos de forma periódica, regular, mensalmente, com aportes do mesmo valor, de 95 de 1995 até hoje, estaria acumulando uma rentabilidade média anual de 7,92% ao ano. Um adendo, essa rentabilidade é baseada na TIR, TIR é a taxa interna de retorno. Eu não vou entrar no detalhe do que é TIR porque não é foco do vídeo, eu também estaria alongando ele em demasiado. Mas se você quiser entender e quer que eu te explique depois no detalhe o que é TIR, deixe um comentário aqui embaixo. Boni, eu quero saber o que é TIR. Eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo explicando o que é TIR, como funciona e como é calculado. Mas voltando, um investidor que começou em 1995 exclusivamente na poupança teria uma rentabilidade média anual de 7,92% ao ano. Nada mal. O mesmo investidor, se tivesse começado em 2000, estaria com uma rentabilidade média anual de 7,17%. Já em 2010, ele estaria agora com uma rentabilidade um pouco menor, 6,04% ao ano. Agora olha só, de 2015 pra cá, a rentabilidade da caderneta de poupança veio caindo drasticamente. Sabe por quê? Não sei se é claro pra você, pra muita gente não é. Houve uma mudança na regra da poupança. Depósitos realizados na poupança até maio de 2012 são rentabilizados a 0,5% ao mês mais TIR. Isso é válido até hoje. Se você fez um depósito antes de maio de 2012, você está tendo aquele seu depósito rentabilizado em 0,5% ao mês mais TIR. Agora, depósitos realizados a partir de maio de 2012, a poupança rentabiliza agora 70% da taxa SELIC se a taxa SELIC estiver abaixo de 8,5% ao ano, que é o nosso caso hoje. Ou vai pagar, ou vai rentabilizar 0,5% ao mês mais TIR se a taxa SELIC estiver acima de 8,5% ao ano. Pra você ter uma ideia, hoje a taxa SELIC está em 3% ao ano. Ou seja, a poupança está rentabilizando 70% de 3%, que é um total de 2,10% ao ano. É isso que a poupança está rentabilizando hoje para depósitos realizados a partir de maio de 2012. Isso justifica porque a poupança está rentabilizando, está pagando cada vez menos, mas também nos diz porque os mais antigos, principalmente nossos pais, nossos tios, o pessoal que tinha investimentos mais antigos na caderneta de poupança, ainda fica amarrado a ela e faz sentido. Porque você pensa o seguinte, poupanças antigas pagando 0,5% ao mês é um total de 6,168% ao ano. Se nós temos uma taxa SELIC pagando 3% ao ano, contra uma poupança antiga pagando 6,168% ao ano, o que é melhor? E para o Tesouro SELIC continuar na poupança? Continuar na poupança, ponto. Então esse é um dos motivos porque os mais antigos continuam na poupança. Só que o problema disso é que muita gente não se deu conta que mudou a regra da poupança e que não rentabiliza mais como era antigamente. Ou seja, poupança nova está rentabilizando muito pouco. Poupança antiga, ok, rentabiliza bem ainda. Beleza? Fechando a reflexão que o foco do vídeo não é falar de poupança, vamos às análises. Então continuando explicando como se deu esse estudo, o que eu fiz? A primeira coisa, eu coletei as rentabilidades históricas mês a mês, de 1995 até maio de 2020, dos seguintes índices. Rentabilidade da poupança, tanto antiga quanto nova, da taxa SELIC, do índice Ibovespa, que é o principal índice da nossa Bolsa de Valores, do nosso dólar, qual que é a cotação do nosso dólar, e por último, qual que foi a cotação da Itaúsa. Itaúsa é uma empresa negociada na Bolsa de Valores. Bom, peguei esses dados todos coletados, eu montei carteiras teóricas. Quais seriam essas carteiras? A primeira, exclusivamente poupança, 100% poupança. Segunda, 100% renda fixa, taxa SELIC. Outra carteira, exclusivamente renda variável, índice Ibovespa. Outra carteira, 100% papéis de Itaúsa. E por último, outras duas carteiras compostas agora. Compostas em 10% dólar, 30% em renda fixa, taxa SELIC, e o restante, 60%, em renda variável. A primeira, renda variável sendo índice Ibovespa, e a segunda, renda variável sendo papéis de Itaúsa. Ou seja, aqui nós temos seis carteiras distintas. De posse dessas carteiras, eu analisei as suas rentabilidades, se elas tivessem sido iniciadas em 1995, 2000, 2010, 2015 e 2018. Dessas carteiras, eu calculei quais foram as suas rentabilidades anuais médias. Depois disso, mais um trabalho foi tirar o desvio padrão delas. Como assim? Pense o seguinte, um investidor que tem iniciado seus investimentos em renda fixa, 100% renda fixa em 1995, possivelmente teve uma rentabilidade anual média diferente de um outro investidor que também começou uma carteira 100% em renda fixa, só que em 2018. A taxa de juros foi alterada, a taxa SELIC, a taxa de juros brasileira, se alterou nesse tempo. Então, as rentabilidades foram diferentes. A diferença dessas rentabilidades das carteiras de 1995, 2000, 2010, 2015, 2018, eu tirei o desvio padrão, ou seja, quanto elas tiveram de volatilidade, ou de desvio da média. O que eu quero que fique claro para você é o seguinte, quanto maior o desvio, maior é a volatilidade. Quanto menor o desvio, menor é a volatilidade. Ou seja, são carteiras mais estáveis. Beleza, então agora vamos para o nosso ranking da volatilidade, da menos volátil para mais volátil. Em primeiro lugar, não poderia ser diferente, a nossa querida poupança com desvio padrão de 1,84, seguido da carteira 100% renda fixa com desvio de 3,22, depois a nossa composição de índice Ibovespa, renda fixa e dólar com desvio padrão de 3,40%, depois a carteira exclusivamente renda variável, 100% índice Ibovespa com desvio padrão de 6,02%, e por último as duas carteiras de Itaúsa, primeira sendo composta, ou seja, dólar, renda fixa e Itaúsa com desvio padrão de 7,25%, e por último a mais volátil de todas foi uma carteira 100% papéis de Itaúsa. Isso quer dizer que a carteira menos volátil é melhor do que a mais volátil ou vice-versa? Não, não é isso. O que isso quer dizer? Isso vai servir para o seu perfil de investidor, ou seja, um perfil de investidor conservador não vai querer se expor 100% numa carteira de Itaúsa, porque a volatilidade é muito alta. Do outro lado, um perfil extremamente agressivo não vai querer se expor 100% numa carteira de renda fixa, nem tampouco numa carteira 100% poupança. E detalhe, a volatilidade não está ligada com a rentabilidade, isso que a gente vai ver agora. Falando agora pontualmente de cada carteira. Primeiro, a poupança, eu não vou nem entrar no detalhe porque a gente já falou e também não é o foco, poupança não é investimento, não me matem. Vamos partir para a carteira de renda fixa, exclusivamente renda fixa 100%, taxa Selic. O que a gente pode tirar dela? Primeiro, que ela rendeu, em todos os cenários ela teve uma rentabilidade superior à da poupança, ou seja, ponto positivo para ela, só que a tendência dela é cada vez piorar mais. A gente teve uma taxa Selic perto de 15% há 2, 3 anos atrás, agora estamos com uma taxa Selic de 3% ao ano e a tendência é cair mais ainda. Então, se você quiser entrar 100% numa carteira de renda fixa, agora possivelmente vai perder dinheiro. Então, a próxima carteira vai para aquelas pessoas que são extremamente agressivas, que querem entrar 100% em bolsa de valores, que querem ganhar dinheiro, até porque renda fixa não rentabiliza mais nada, o foco agora é só renda variável. Será? Então, uma carteira, renda variável 100%, índice Bovespa, ela perdeu praticamente em todos os cenários para a carteira de renda fixa, salvo o cenário onde foram iniciados em 2015, onde a carteira de renda variável estaria com retorno aproximadamente de 9,43% ao ano contra 7,39% de renda fixa. O que eu quero que fique claro para você é o seguinte, por que eu trouxe esse cenário? Nem sempre renda variável é melhor que renda fixa, tá? Nem sempre, você precisa saber o que você está fazendo em renda variável para que valha a pena você entrar 100% em renda variável do que entrar parte em renda fixa. Mas sim, o importante aqui, o foco é longo prazo. Não entre em uma carteira num cenário desse para curto prazo. A exemplo de quem entrou 100% em 2018, uma carteira dessa, você estaria amargando uma rentabilidade média anual de menos 4,23%. Perigoso, né? A próxima carteira é a carteira exclusivamente papéis de Itaúsa. Essa aqui vai para aquele tipo de perfil que eu quero entrar 100% em renda variável, mas eu não quero comprar o índice Bovespa. Eu sei as ações que eu vou selecionar, eu quero selecionar os meus papéis. E aí tenha muito cuidado, porque você pode estar selecionando papéis que realmente vão te rentabilizar muito no longo prazo, muito acima do índice Bovespa, como você pode comprar uma empresa que hoje é muito boa, mas amanhã seja péssima. Tem um exemplo muito recente, uma empresa chamada IRBR, de código IRBR3, que até pouco tempo atrás era uma das queridinhas da Bolsa, e agora está sendo investigada por possíveis manipulações contábeis, teve as suas cotações saindo de R$44,00, e bateram as mínimas de R$6,00 não faz muito tempo. Então, cuidado, você que entra 100% em renda variável e você selecionar as empresas, saiba as empresas que você está selecionando. Estude, estude muito, tá bom? E o que eu quero trazer aqui para vocês? Realmente, quem entrou somente em Itaúsa, desde 2000, depois desde 2010, depois desde 2015, teve rentabilidades bastante expressivas, 14,69%, 21,89% e 22,72%. Contudo, quem entrou exclusivamente em Itaúsa, em 2018 para cá, está amargando uma rentabilidade média anual negativa de 3,82%. Então, as mesmas considerações da carteira de renda variável 100% índice Bovespa, vale para essa. Não é foco curto prazo, o foco é longo prazo, porque se você entrar com foco curto prazo, você pode acabar se queimando, vai perder dinheiro. E aí eu te mostrei o seguinte, entrar 100% em poupança ou renda fixa não faz sentido, porque estão rentabilizando cada vez menos. Entrar 100% em índice Bovespa ou entrar 100% escolhendo as próprias ações pode ser perigoso se você não tiver muito conhecimento de mercado. E aí, existe alguma forma de você conciliar a segurança da renda fixa com a agressividade da renda variável, a ponto de lhe possibilitar bons retornos e não te expor em demasiado ao risco? Sim, existe. Eu já fiz um vídeo, vou deixar um card aqui em cima, falando de composição de carteira. Depois, acesse ele e dá uma olhada lá pra você tentar entender como funciona esse negócio de composição de carteira. Mas aqui eu trouxe as duas últimas carteiras pra gente comparar, que são composições de carteiras muito parecidas. 10% em dólar, 30% em renda fixa e o restante 60% renda variável. Questão que uma, a parte de renda variável, foi condicionada a índice Bovespa e a outra foi em Itaúsa. O que chama muito a atenção aqui é que ambas as carteiras, ambas, elas não tiveram rentabilidade negativa em nenhum dos cenários analisados, apesar de terem um percentual alto em renda variável, 60%. Por outro lado, elas tiveram retornos muito interessantes em todos os períodos. A composta diretamente com o índice Bovespa, um pouco menor do que a sua irmã mais próxima composta com Itaúsa, mas todas elas muito rentáveis. Veja o seguinte, quem começou investindo exclusivamente nessas carteiras no ano 2000, 10,16% na primeira com índice Bovespa e 18,01% na segunda com Itaúsa. E assim se deu sucessivamente. Inclusive as duas agora, para quem começou em 2018, com o índice Bovespa rentabilizando média anual de 3,41% contra 3,40% de quem está composto com Itaúsa. Pense, você está com 60% em renda variável. E o que é interessante aqui, apesar das taxas de juros no Brasil, a taxa Selic ser altíssima dos anos 2000 até 2015, apesar disso, as duas carteiras se comportaram muito bem. Esse é o ponto. Enquanto renda fixa, você depende extremamente da taxa de juros, taxa de juros alta rentabiliza, taxa de juros baixa não rentabiliza tanto, essa carteira composta, ela conseguiu se comportar bem em ambos os cenários, tanto com taxa de juros alta quanto baixa. Isso é o legal. Pontos importantes dessas carteiras. focar no longo prazo. Também não foque em curto prazo, porque ela tem uma parte muito grande em renda variável. Se você focar em curto prazo, você pode acabar se queimando. E, muito importante também, rebalançamentos. Tem que fazer rebalançamentos periódicos. Se você não sabe o que é rebalançamento, não sabe como fazer um rebalançamento, vou deixar um outro card aqui em cima para você assistir depois. E assim, não existe só esses tipos de carteira. Você pode compor N tipos de carteira. O que eu quero que fique claro e o exercício aqui foi trazer o seguinte. Se você quiser entrar 100% em uma dessas carteiras, você precisa estar ciente do que você está fazendo. Não adianta você entrar 100% em renda fixa hoje que você vai estar deixando dinheiro na mesa. E não adianta você entrar 100% em renda variável hoje que você pode acabar se queimando se você não souber o que está fazendo direito. E aí eu deixo pra você a seguinte pergunta. O que você prefere? O extremismo do conservadorismo da renda fixa ou o extremismo da agressividade da renda variável ou juntar as duas coisas em uma composição de carteira? Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui abaixo o link do artigo que eu falo desse tema lá no Portal Saúde Zero. Lá tem os gráficos, tem toda a informação que eu usei pra fazer esse estudo. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça, deixe seu joinha, deixe seu like aqui e compartilhe esse vídeo com todo mundo, principalmente com aquele amigo, com aquela amiga que quer se enfiar 100% em renda variável ou se mantém 100% em renda fixa. E por fim, eu sou Paulo Boniatti. Aquele abraço, até o próximo vídeo e... Tchau!